Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Ave Maria, Virgem, Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã e contra a nossa Igreja. Dileto ouvinte, iniciemos juntos nosso momento orante em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, amanhã nós teremos a Santa Missa. Eu quero lembrar a todos que a Santa Missa é maior do que a campanha política, do que todos os candidatos juntos. A Missa é Cristo para o católico. Lamentavelmente que muitos católicos, quando começa a política, se engaja tanto que esquece a Missa. Que tristeza um católico que esquece a Missa. Você pode tranquilamente trabalhar na campanha política como candidato, como cabo eleitoral, sei lá, como quem dirige as coisas, sem deixar a sua missa dominical, sem deixar a sua oração. Amanhã nós teremos esta grande festa democrática, que são as eleições. Ainda longe de alcançar o que deve ser uma campanha política, decente e pura. De tantos lugares a gente recebe os sofrimentos, as angústias, as amarguras, as mágoas, as feridas, que uma campanha política vai deixando. É muito triste. Muitas coisas que ainda precisam ser mudadas, transformadas, redirecionadas. Mas a gente vai aprendendo. Então amanhã, você que vai às urnas, não deixe de rezar antes e dar o seu voto àquela pessoa que você entende, pela sua fé, que tem mais condição de conduzir o bem comum de uma cidade. Vocês candidatos, tem que entender que vocês colocaram o nome de vocês para apreciação do povo e não tem que ficar triste se você não foi eleito. Não há necessidade disso. Você coloca seu nome para apreciação. Se eleito, sirva como alguém que quer ajudar. Sem os interesses corporativos. Gente, é tanta coisa que você escuta de tantos lugares desse país. Tanta compração de voto. Tanta bobagem. São pessoas que não são patriotas, que ainda não amam a pátria. Que não tem este amor pelo Brasil. Que não tem o substrato da fé. Você que vai ser prefeito, vai ser vereador. Vocês que vão ser depois deputados, governadores, presidente, etc. Todos vão morrer. Todos vão passar. A gente nasce sem nada e termina sem nada. Por que essa usura, essa ganância de querer, 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 de querer dominar os outros? A gente já escuta os burburinhos. Ah, quando passar as eleições, o Brasil vai fechar de novo. Por causa da peste chinesa. Vai ser fechado tudo aqui, tudo acolá. É de certo. As bobagas. Todos já sabem que lockdown não resolve esse problema do vírus. Não resolve. Não há necessidade de ficar com essas bobagens. Vamos guardar bem os distanciamentos. A questão da higiene. Proteger as pessoas que são de risco. E a vida continua. E a vida continua. A igreja. Os trabalhos nossos. Quanta coisa bonita já está acontecendo. Eu acho lindo, né? O trabalho. As pessoas voltando ao trabalho. Pastoral. Cuidando. Zelando. Mas grande parte dos jovens nunca mais pisou na igreja. Depois do início da pandemia. Muitos. E eu não sei o que um jovem que busca uma vida sem Deus pensa da vida. Nós vamos ter daqui a algum tempo muito sofrimento com pessoas extremamente sofridas. Porque gastaram suas vidas em cheiros seus corações de coisas que não edificam. Aí o arrependimento é tarde. Ah, eu quero aproveitar a vida. Eu quero fazer tudo o que a minha carne deseja. Lê do engano. As coisas carnais não nos preenchem. Nunca preencheu e nem vai preencher. A gente fica vendo aí nas mídias. As celebridades que vão para Dubai. E esnobam lá hospedagens de 70, de 80 mil por dia. Que besteira. Isso não consola a alma de ninguém. Pessoas que compram esses carros tão caros. Gente que compra lanchas e coisas para lazer em lago e outros rios grandes. Gastando tanto dinheiro. Não preenche. E eu garanto para você que não preenche. O coração humano só pode ser preenchido pela graça de Deus. Então você que está aí nessa ganância. Comprando voto. Fazendo tanta coisa. Exagerando. Ultrapassando os limiares éticos. Da campanha. Que bobagem. Se o povo entender que você deve ser eleito. Deixa o povo escolher. Não é o seu dinheiro. Não é a sua retórica. Não são as acusações. As bobagens que você fala dos seus oponentes. Que vai dar sentido a sua vida. Um cargo eletivo de prefeito e vereador. Para quem é sincero e honesto. É algo pesado. Porque você assume uma responsabilidade enorme. Cuidado. Muitos de vocês que estão empenhados numa campanha já corrupta. E a gente escuta isso de tantos lugares do Brasil. Cuidado. Você poderá ter surpresas horríveis da parte da justiça. Olha, é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Diziam os antigos. Vamos pedir a Nossa Senhora para interceder pelos nossos municípios. Por todas as nossas cidades. Para que amanhã não haja mortes. Não haja violência. E que a democracia possa seguir o seu curso com o melhor caminho. Que preserva a liberdade e a responsabilidade das pessoas. E que o Brasil seja livre de todas as misérias. E sobretudo de sistemas cruéis. Que tem massacrado o povo mundo afora. Em nome da democracia que não vivem. Criticando, inclusive perseguindo a igreja. Para chegar ao poder. Mas quando chega é só sofrimento. Que a Virgem Maria interceda por nós. Vamos a palavra de Deus. O Salmo 111 da liturgia de hoje. Ele é muito bonito. No versículo 3. O salmista ora da seguinte forma. Feliz o homem caridoso e prestativo. Que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Gente, é verdade. Daqui a algum tempo, ninguém lembrará mais o nome dos corruptos. Dos que roubaram a nação. Dos que desviaram tanto dinheiro. Dos que causaram tanto desemprego nesse mundo, nesse Brasil. Que faliram a saúde, os serviços sociais. Todos. Daqui a algum tempo, ninguém lembrará mais deles. Mas lembrará de irmã Santa Dulce dos pobres. Que cuidou dos pobres. Como lembrará de um Frei Damião no Nordeste. Como lembrará de tantos homens e mulheres que fizeram o bem por esse Brasil afora. Tanto no mundo político, no mundo religioso. Os que fizeram o bem, os que foram justos, serão sempre recordados. Mas os iníquos, acertamente conhecer as realidades mais duras da vida. Porque não tiveram o coragem de abraçar a verdade. Vamos abraçar a verdade. A verdade é Cristo. E Cristo é todo de Deus. Oremos. Pai Santo, Deus Eterno, Deus de Misericórdia, Senhor da Vida. Senhor do Tempo. Senhor Rei do Universo. Abençoa o ouvinte deste programa. Abençoa a sua família. Abençoa nossos municípios de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. E abençoa todos os que serão eleitos para esse pleito de quatro anos. Pai Santo, o Brasil é a terra de Santa Cruz. Dai ao povo brasileiro a consciência reta para escolher quem melhor poderá servir a esta nação e não ser servido dela. Misericórdia, Senhor, nós te pedimos. E livre o Brasil da corrupção, da mentira, dos partidos contrários à família, que promove o aborto, o amor livre, que inocula o veneno letal da ideologia de gênero, essa coisa tão diabólica. De partidos que promovem uma democracia entre aspas, mas que esperam o momento de dar o golpe e assumir o totalitarismo. Misericórdia de nós, Senhor. Que o Brasil, neste tempo de chaga, de dor e de sofrimento causado pela peste, possa crescer e ser realmente a terra de Santa Cruz. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, a Rainha e Padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida, seja abençoado, você ouvinte e seu lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.